5 horas, 3 minutinhos de volta ao vivo com o Magazine nessa terça-feira, véspera de feriado. E olha, quero dar um super recado pra você que tá em casa. Inclusive, eu já tô aqui mostrando, né, aqui pros meus amigos o que a gente tem de opção pra fazer nessa véspera de feriado, que é terça-feira com cara de sexta, né, meu povo? E sabe onde que eu tô mostrando? No meu novo celular. Você que tá em casa, já pensou em conversar com toda a família no WhatsApp? E pedir Uber sem dificuldades? Hoje em dia a gente sabe, quem tem mais idade, sabe que não é fácil usar esses celulares mais modernos. Eles são complicados, as funções muitas vezes são desnecessárias, além das letras que são tão pequenas que dificultam a leitura mesmo você usando óculos, pois é. Só que chegou aqui na TV Acrítica o Oba Smart 2. E eu tô adorando essa nova versão do primeiro smartphone, pensado todinho pra terceira idade, ou pra você que gosta de praticidade. E esse aqui, ele é diferente dos outros aparelhos. Por quê? Porque ele possui botões grandes, letras que são, gente, olha isso, vou mostrar aqui pra você, vou desbloquear aqui na minha tela. As letras são enormes. Olha só, vou colocar aqui no teclado, dá uma olhada nesses números, meu povo, é. E ele tem um sistema simplificado pra facilitar o uso no dia a dia. Pra desbloquear é muito fácil, você aperta aqui no botãozinho do lado, desliza a tela pra cima e pronto. E olha, além disso, ele tem um aplicativo SOS, que faz chamada de emergência, com um simples apertar de botão. E aí você tá se perguntando, cadê, Nath? Mostra aí pra gente, que eu quero ver. Tá aqui, ó, SOS. Vou apertar e vou ouvir que ele vai falar comigo, ó. Emergência, mensagem, SOS... Tá vendo? É, meu amigo, isso aqui é chique! E nessa nova versão, o ObaSmart 2, ele é mais rápido, tem mais espaço pra fotos, pra vídeos e também a bateria dele, que tem maior durabilidade. Agora, presta bastante atenção, porque você que tá em casa, se ligar nos próximos 10 minutos, você vai garantir o seu ObaSmart 2 com uma película, uma capinha e ainda vai ganhar um fone de ouvido. É isso mesmo! Tudo inteiramente grátis. Só que é pra ligar agora, nesse exato momento que eu tô aqui, ó, falando com você. Pegue aí o telefone e disca 0800-942-1995. Essa é uma condição exclusiva aqui da TV Acrítica, válido somente nos próximos 10 minutos ou pros primeiros 27 clientes que comprarem. Então não perca a oportunidade, ligue agora mesmo 0800-942-1995. ObaBox, soluções criativas pro seu dia a dia. Vou fazer o seguinte, vou ficar aqui conversando de novo com os meus amigos, pra saber o que vamos fazer nessa véspera de feriado. Enquanto isso, Mica, tô acompanhando esse bolo da vovó de limão que eu quero experimentar daqui a pouco. Quer experimentar? Eu tenho certeza que você tá de olho nesse docinho ali, que a gente já ganha aquela energia, entendeu? Antes do feriado, meu povo, então te prepara aí que o André voltou pra cozinha com a gente e vai contar todos os segredos desse bolo da vovó de limão. Primeiro, por que que é bolo da vovó? Porque é uma massa caseira, né? Uma massa feita sem mistura nenhuma, nem ingrediente artificial. Então, é por isso que é chamado de bolo da vovó. De bolo da vovó. E aí ainda tem essa cobertura que é simples, simples de você fazer. Presta atenção. Vamos começar pela massa, então, André? Vamos lá. Vamos lá. A gente vai colocar aqui na batedeira. E aí vai começar batendo quais ingredientes? Vamos colocar o açúcar. Que é o açúcar cristal mesmo. Sim. O açúcar. A manteiga. A manteiga. E a manteiga é sua, tá molinha. Tem que ser assim, né? Sim, sim. Com a temperatura ambiente mesmo. Com a temperatura ambiente. A gente diz que é pomada, né? Eu aprendi há pouco tempo. Essa expressão pomada, que é bem macia. Pode colocar aqui que aí depois eu levo pra lá. E os ovos. Pronto. Você cozinha também? Tem outro jeito? A gente que é dona de casa, eu não sou chefe, né? É como eu sempre digo aqui, eu sou cozinheira mesmo. Cozinho aí, chega final de semana, a gente vai descansar, né? A gente cozinha, porque é o jeito, né? Mas eu gosto também. Gosto de fazer uma comidinha aí. Eu gosto muito de comer em casa, né? Então eu sinto falta de comer comidinha de casa. Eu trago marmita às vezes. Sério? Eu trago. Eu sou desse. E aí a gente bate bastante. Daqui a pouco começa a mudar de cor, né, Andro? Sim. Pra ficar mais clarinho. Isso. Ele vai formando um creme, né? O açúcar, a margarina e os ovos. Quanto tempo mais ou menos eu tenho que bater aqui nesse início? Tem em torno de uns... Dez minutos, oito minutos. Isso. Nossa, a gente vai bater um pouquinho menos, por causa do tempo da televisão. Você pode aumentar a velocidade um pouco. Mas enquanto tá batendo, pode falar, né, diretora? Não tá atrapalhando o microfone. Só pra gente explicar uma coisa. O segredo do nosso bolo, do nosso, né? Já me postei do bolo do ano, porque com certeza eu vou fazer na minha casa. O bolo fica verde, bem verde. E aí eu fiquei imaginando, o que será que ele usa pra esse bolo ficar bem verde, assim, com uma cor bem forte. Olha só, gente. Fica super bonito e contrasta com a cobertura que é de limão também. E aí, o que que você usou ali? Corante líquido gel. Mostra pra cá, pra essa nossa câmera. Pode ser com a sua mão esquerda, Andro. Isso. Olha só, gente. Vem escrito ali no corante. Que é corante em gel. Qualquer corante em gel, ele vai dar esse resultado. E aí, hoje em dia, a gente contrapassa, né? É, qualquer loja de confeitaria que venda produto pra confeitaria, você consegue encontrar. Eu encontrei já no supermercado também. Foi? Eu não sabia muito pra que que usava. Puxa, legal. Corante em gel. Mas é bem legal, acho que eles já estão vendo. E você usa a raspa também do limão, né? Pra dar o sabor. Vem, pega a casca, passa no ralo. Isso. Tem que ter algum cuidado, aquela parte branca deixa amargo ou não? Não, 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 não. Pode colocar. Tranquilo. Só não pode colocar o suco do limão, porque senão aí ele... Como é muito ácido, a carne preferida não é melhor. Olha, já tá super bonita aqui, né? Já dobrou de tamanho, quase triplicou aqui. Sim. Tá ficando uma massa bonita? Uhum. Batendo aqui o nosso bolo da vovó de limão. 5 horas e 10 minutos. E aí o Andrew tá contando os segredinhos desse bolo aqui. Já? Ok, ele fez. Aqui a gente vai já seguir pra acrescentar os outros ingredientes. Isso. Ah, e o restante não precisa mais ser na batedeira? Não, o restante você vai manual mesmo. Tá bom. Tirar aqui. Por isso que é bolo da vovó. Porque agora vai na mão mesmo. Isso. A gente usou batedeira, de repente a pessoa em casa poderia ter batido também esse primeiro processo na mão? Pode, sem problema. Tem tempo, né? Não tem problema. Sem problema. Tá misturando aos poucos o trigo. Delicadamente pra não solar a massa. A outra que mexeu no corante é assim, ó gente. Olha a mão, como é que já tá. Vou colocar aqui perto. Tá vendo? Tudo verde. Você é igual o incrível. Quem mandou mexer no corante antes? Já entrega logo, né? Que mexeu. E aí você tá acrescentando aos poucos a farinha de trigo. Isso. Vou colocar aqui se eu precisar. E de líquido a gente tem pra acrescentar só o leite? Não vai limão não? Não. O sumo do limão dentro do bolo não, na nossa? Só o leite mesmo. Acrescentando aos poucos também. Ah, eu entendi. Então o que vai dar o gosto do limão no bolo são as raspas? São as raspas. Olha que legal. O corante é mais pra identificar mesmo. E até porque, gente, se a gente coloca o suco de limão, não consegue dar o sabor que a gente quer. Não, não. A raspa é o gosto mais forte, né? Isso. Mais característico mesmo. Coloca o restante. Colocou o restante do trigo? Isso. O fermento que você vai usar é fermento pra bolo mesmo, simples? Isso. Gente, essa receita é ótima. Vou tirar aqui a batedeira. Então você acaba de fazer o trabalho manual mesmo. E até a cobertura desse bolo é muito, muito rápida, né, André? Muito, muito. Aí você coloca o restante do leite. O fermento em pó você coloca por último. Junto com a raspa de limão. Não precisa nem dissolver nada o fermento. Pode jogar direto aí na massa. Ó, aí. Encorpa tudo. Misturou tudo bem misturado. Ó como fica, fica até bonito a raspinha de limão. Sim. Agora o toque final que é o corante. O corante. Que quantidade você coloca? Você coloca, aí já fica a critério da dona de casa. Se quer mais verde, se quer menos verde. E essa dica do corante, a gente pode usar também outros corantes e outros bolos também. Pode, o vermelho para fazer o de morango. Ai, a minha filha quando eu era criança, ela perturbava muito porque ela queria bolo rosa. Sério? Então com esse corante fica o bolo rosa, né? Olha, ficou super bonito. E essa massa fica assim, consistente, fica pesada, mas não fica, né? Não é aquela massa líquida, viu gente? E mesmo assim fica fofinho. Ok. Mais uma espirrada do corante. E aí a pessoa vai dosando. Isso. Porque na verdade esse corante, se você colocar pouco de massa também, ele evapora dentro do forno. Ah, é? Com a temperatura... É, acima de 100 graus ele evapora. Então você tem que colocar sempre um pouco a mais do que a cor que você pretende ter ali no seu bolo. Isso. Vamos dar? E vamos colocar na forno. Olha a consistência dessa massa, que linda! 5 horas e 13 minutos, bolo da vovó de limão. Um bolo que tem uma consistência maravilhosa. Dá vontade de comer a massa a si mesmo. Dá vontade de provar. É engraçado, né, André? Como as coisas vão se modernizando. Antigamente, as pessoas... Eu lembro quando a minha mãe fazia muito bolo em casa. E aí ela dizia que tinha que colocar sal na massa do bolo, né? Tinha que colocar. É um monte... Era tanto segredo pra fazer um bolo. E hoje em dia, olha só, você prepara um bolo num piscar de olhos. Muito prático, né? Se não quiser, não precisa nem ter batedeira. Isso não vai influenciar se o bolo vai continuar fofinho, fofinho. Bom, meu bolo tá aqui, tá pronto pra ir pro forno, mas eu preciso, sabe de quê? Da cobertura. E em televisão é assim, a gente já tem o bolo prontinho e desenformado aqui. E aí o André vai preparar a nossa cobertura. Vou pegar aqui os ingredientes. Olha, limão, leite condensado. Simples, gente. Eu fiquei impressionada com essa nossa cobertura, que faz facinho, facinho, né? Sim. Olha, o nosso bolo aqui, ele não vai ainda para o nosso forno, porque o nosso forno está ocupado, lembra da torta que nós fizemos no primeiro bloco? Pois é. Nosso forno tá ocupado com ela ainda. Daqui a pouquinho ele vai pro forno. Vamos lá. Leite condensado. Qual que é leite condensado? Uma caixinha de leite condensado. E o suco de limão. E aí a gente pergunta, mas como assim? Vai ficar cremoso? Vai. Não vai pro fogo? Não. Vai dar tudo certo. Porque a gente diz que cozinha é uma química, né? Sim. E aí o limão, o limão misturado com leite condensado, gente, olha aí, já vai dar uma consistência para esse leite condensado e aí vai engrossar. Vai parecer, vai ficar mais espesso, né? Vai parecer que você usou, sei lá, amido de milho, alguma coisa ali para engrossar. Olha como ele vai engrossando. Já começa a mudar a consistência. Olha aí. É legal porque algumas pessoas usam até mesmo o limão. Vão fazer um mousse de algum outro sabor. Coloca um pouquinho de limão para ajudar a ficar cremoso assim. Isso. Sem precisar usar, no caso, a gelatina. Olha como já mudou. Está vendo? Agora vamos fazer um outro truque aqui. Ah, um outro truque? Eu poderia só jogar a cobertura, né? Aham. Vamos lá. Você vê uma colher para mim? Vejo. Quero saber o que você vai fazer. Qual é o truque? Colher grande ou pequena? Pequena. Pequena? Por favor. De sopa mesmo, né? Achei. Tem um truque? Tem. Você vai cortar ele ao meio. Eu faço dessa forma, eu acho legal. Você corta ele ao meio. Ah, já estava bom colocando ali recheio e cobertura, não estava, meu povo? O povo vai ficar melhor ainda. E você vai cavando aqui, ó. Além de partir no meio, ele ainda faz um... como é que a gente pode dizer? Um recheio, né? Uma cavidade. Isso. Para caber o recheio. Olha só. Está vendo? Você faz aí o seu bolo em casa, seja do sabor que você vai fazer. Com certeza você vai poder usar esse truque também. Aí faz ali uma cavidade. Para quando a gente cortar, a gente ter recheio em cima, no meio, dentro. E ainda tem esse buraquinho aí, ó. Que é para a gente preencher como se fosse um rio de doçura. Fica muito bom esse bolo. Gostei dessa ideia. Porque eu uso muito o bolo em forma redonda lá em casa. Eu gosto muito do bolo nesse formato de forma redonda. Só que é mais difícil, né? Eu imaginei que não dava para rechear, mas dá sim. 5 horas e 17 minutos. O André está ensinando para a gente várias dicas valiosas que a gente pode usar ali na casa da gente no preparo do nosso bolo. Até mesmo aquele bolinho café já vai um truque para deixar ele mais gostoso. E aí é só cobrir. Isso. Agora a gente vai finalizar. Agora não tem mais truque. Agora ele vai finalizar aqui. Enquanto isso, vou te passar nos ingredientes, tá bom? Para você preparar aí na sua casa esse bolo da vovó de limão. Nesse feriadão do dia do trabalhador. E você já faz hoje. Você viu, né? É bem simples que é para não te dar trabalho. Para preparar a massa você vai precisar de 500 gramas de açúcar, 225 gramas de manteiga, 5 ovos, 20 gramas de fermento, 200 ml de leite, 5 gramas de raspa de limão, 2 gramas de corante verde, né? Que a gente já te falou que é um corante em gel. E aí para a cobertura. Você vai precisar, muito simples, de uma caixa de creme de leite, 2 colheres de suco de limão. Fazendo só uma correção. É uma caixa de leite condensado. Leite condensado. É só o leite condensado e o suco de limão, tá bom? Aí você bate os dois e aí já vai picar aí na nossa consistência, que foi justamente o segredinho, né? Sim. Que o André disse para a gente. Prontinho, prontinho. O André está concluindo aí a cobertura e aí não precisa nem de muito mistério. Não. Cortou uma rodela de limão. Cortou uma raspa de limão em cima e tá... Já está bonito. Isso. Nath, vem para cá. Agora está tudo pronto. Vai que o André te coloca para cobrir o bolo. Vai que ele te coloca para fazer aquele riozinho, né? Aí eu digo, não vou deixar minha amiga, porque ontem ela já teve que virar uma panqueca ao vivo. Jogar para cima. Quase que essa panqueca é cansada à frigideira, mas dá tudo certo. E aí, quer partir esse? Eu vou partir esse daqui. Que está, inclusive, como um vulcão. Vou pegar para você. Pegou? Eu adorei esse bolo do Hulk, gente. Criançada tão... O bolo do Incrível Hulk? É legal mesmo, que pode se transformar naquele bolo de super-herói, né? Muito legal. Tudo verdinho. Meninada, então, hein? Adora. Eu adoro essa parte aí do recheio, minha amiga. É comigo mesmo. Deixa eu tirar a colher daqui. Olha só o... Pegar um garfinho para a Nath. Olha como fica no meio. E ele todo verde, né? Olha aí. Todo verdão. Incrível Hulk, Mika. Gostei. Virou Hulk. Olha. E aí, segura aqui, Nath. Deixa eu mostrar. Deixa eu virar um pouquinho para cá. Inclusive, vou cortar mais uma fatia. Para a gente mostrar aquele... Lembra que a gente explicou? Que mentira, que eu quero é duas fatias. É não, meu povo. Eu quero mostrar para vocês verem. Está vendo aqui, gente, que a gente explicou? Que fica o branquinho, o recheio, a dica que ele deu. Fica muito legal. Está vendo? Está mostrando ali. Olha, fica super bonito. E aí, é uma surpresa que você faz assim para o povo que vai comer o seu bolo. Olha, está pensando que está simples? Não. Tem mais recheio. Olha só. Será que nós vamos tocar o Ai Delícia para a Andrew? Será? Rapaz, não sei não, hein? Opa, até me engasguei aqui. Sente. Olha a outra, vai bem em cima do recheio. Podemos? Ai, delícia. Ai, delícia. Ai, delícia. Ai, delícia. Uma dancinha, né? Vai, delícia. Ai, delícia. Por favor, um pedacinho, um pedacinho, só. Está muito gostoso. Ei, meu Deus do céu, está muito bom. Gostaram? Macio. Macio demais, meu Deus. Ei, parabéns, Andrew. Obrigado. Tá maravilhoso. E apesar de a gente ter colocado bastante limão, inclusive as raspas, ele não ficou ácido, né? Sim, é verdade. Tá uma delícia. Gente, os contatos do Andron estão aqui no nosso vídeo. O Andron também dá cursos. E aí você dá uma olhada lá no Instagram dele, que aí você acaba verificando também outras habilidades que ele tem na cozinha também, né, Andron? Sim. Podemos encontrar também lá no supermercado Zim Paulo e Rodrigues, onde eu trabalho lá. Você encontra toda essa delícia. Pronto, aí gente, eu passo por lá e fico só paquerando aqueles bolos, porque é tanto bolo que a gente fica lá e a gente não sabe nem o que escolher. Claro, qualquer dia comer bastante. Vamos combinar, né? Obrigada pela sua presença, viu? Nada. Dessa vez... Ai, me encasguei agora. Eu tô comendo um, tô comendo outro. Eu tô vendo, tô comendo minha fatia também. Dessa vez eu vou dar, né, essa colher de chá pra Nath. Bebe um pouquinho de água enquanto isso. Gente, comi tanto hoje que você não tem noção. É a próxima vez que trago uma receita fit. Mas essa tá boa, a gente gostou também. Essa daqui tá uma delícia. Nossa torta que a gente fez no primeiro bloco tá lá no fundo. Fica à vontade. Se quiser tirar também, tá? Ok. Já tá quase no instante. Porque agora eu tenho um recadinho pra você. Gente, tá chegando a hora do jantar, não é mesmo? E aí você de casa ou do trabalho vai fazer o quê? Tá com a marmita pronta ou vai comer em algum restaurante? E tão importante quanto isso, com o que você vai combinar aí o seu almoço ou o seu jantar, é a minha dica. É sempre pedir Coca-Cola sem açúcar pra acompanhar as suas refeições. Porque com o sabor da Coca-Cola sem açúcar no dia a dia, você sabe. Até mesmo a comida mais simples fica gostosa. E aí o momento da refeição vira o mais especial do dia, com certeza. Por isso que, seja em casa ou no trabalho, eu sempre pego uma Coca-Cola sem açúcar, bem gelada, pra acompanhar. Aí não precisa de aquele... de muito mais. Eu só puxo alguma colega de trabalho, chamo um amigo ou até mesmo reúno uma família ali na mesa da sala e faço aquela refeição especial. Hum... E não é que a gente não precisa de muito mesmo pra sentir esse sabor todo dia? Delícia, delícia, viu? Agora, você continua com a gente, porque daqui a pouco vai ter sabe o quê? Aqui nesse sofá, que eu já vou me sentar pra esperar a Nath, vai ter mais fofoca. A gente vai pro intervalinho, mas o Magazine volta já já. E aí E aí E aí E aí